Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha sempre pelo canal 3, pela nossa operadora NET, aqui na nossa TV Cidade, seja também aí pelas redes sociais, pelas nossas redes sociais, Youtube, Facebook, Instagram, muito obrigado sempre pelo seu retorno, pelo seu feedback. Estamos começando o nosso programa das 6 ao vivo nesta quinta-feira, dia 27 de junho de 2019, hoje que é o dia nacional do progresso, de acordo com as datas cívicas, e a gente pensa para que serve o progresso, a quem ele serve e o que ele nos beneficia. Então é bacana a gente fazer essas reflexões e também se nós devemos comemorar ou criticar ou repetir ou repensar a forma que nós aprendemos o progresso. Então, mudando de assunto, daqui a pouquinho, na nossa Câmara Municipal de Taubaté, haverá a audiência pública, quem manda aí é o Clevion, Eli, Miranda, pede para a gente reforçar a audiência pública sobre a violação do direito do idoso, a iniciativa da vereadora Vivida Rádio. E é importante a gente refletir também sobre esse assunto, sobre os direitos dos nossos idosos, os nossos direitos, que daqui a pouquinho, se você não é idoso, daqui a pouquinho você vai ser, e direitos estão sendo violados dia a dia, desde o direito a atendimento básico de saúde, ao transporte adequado, a educação também, nós nossos idosos têm o direito de se qualificarem, mesmo na terceira idade, e ter oportunidades, e tantos e tantos outros direitos, que existem para serem respeitados, e muitas vezes não são, infelizmente. E de todas as partes, seja o desrespeito pelas autoridades, que deveriam garantir esse direito, fiscalizar, inclusive, e também por parte dos cidadãos, às vezes você, chegando no ônibus, por exemplo, senta e está ali no celular e não vê aquele idoso que está do seu lado, que é direito dele, prioridade dele, sentar no ônibus e você não dar espaço. Então, é para a gente pensar bem. Amanhã, mudando de assunto, novamente, a nossa querida amiga Renata, que é lá do nosso Conselho Municipal de Cultura, ela está convidando toda a comunidade, das nove da manhã até as dezoito horas, ali na Sociedade São Vicente de Paula, na Praça Barão do Rio Branco, em frente à capela, à igreja do Rosário, na verdade, haverá o brechó e arte, com roupas novas e semi-novas, bijuterias, artesanatos, discos e livros, e também aquela tradicional área gourmet. E esse projeto reúne artesãos, mais de 30 artesãos, fora os que já estão cadastrados, para continuar as atividades, e tem variedades de presentes, de lembranças, muito bacana. Um abraço para a Renata e para todos os artesãos, também, da nossa cidade de Taubaté. E temos ainda um outro recado, que ontem eu falei aqui que não tinha saído, mas saiu exatamente ontem, quase na hora do nosso programa, por isso que eu não vi. O resultado do projeto Cidades Criativas da Unesco, foi divulgado nesta quarta-feira, dia 26, e, infelizmente, Taubaté, a primeira vez que concorre, ficou entre as cidades finalistas, entre as 16 cidades, 15 cidades mais Taubaté, então, 16 cidades finalistas, no Brasil todo, tinha mais de 200 cidades candidatas, e as cidades contempladas foram Cataguases, em Minas Gerais, e Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, Fortaleza, no Ceará, e Aracaju, em Sergipe. Essas cidades foram endossadas pelo Ministério da Cultura, que hoje é a área de cultura lá, na Gerência de Cultura, para representar o Brasil na fase internacional. Então, parabéns a essas cidades, o que fica de legado já dessa movimentação que começou dentro do Conselho Municipal de Cultura da nossa cidade, que, especialmente na área da música, foi levantado, feito um levantamento, um estudo muito grande, do que o nosso município tem, tanto o poder público, quanto também da iniciativa da sociedade civil, iniciativa privada, e, a partir daí, nós começamos um mapa cultural da nossa cidade. E isso vem de encontro, já vai estender para outras áreas, artesanato, teatro, dança, e vai ser muito bacana, porque a gente vai poder saber quem somos e quantos somos, e o que pretendemos e o que nós podemos fazer para melhorar a cultura da nossa cidade de Taubaté. E, para a gente terminar, falando ainda em artes cênicas, lembro que estão abertas, até o dia 1º de julho, as inscrições para a 17ª Mostra de Teatro de Taubaté, o site da Prefeitura, taubaté.usp.gov.br, entra lá na Secretaria de Cultura, e lá tem um edital, que está disponível para os nossos fazedores culturais, as nossas companhias, os nossos grupos de teatro, e a Mostra já está batendo na porta, está chegando aí, daqui a um pouquinho, no mês que vem, e estão todos convidados, aqueles que forem habilitados, ou nas companhias, para poderem falar a cada um do seu espetáculo. Assim, como está fazendo, agora, o nosso amigo, ele que é diretor de teatro, é ator, é dramaturgo, ele disse, eu não sou dramaturgo, a partir de hoje ele é dramaturgo, Rafael Soares, o Rafa Soares, que vem falar do espetáculo, que vai acontecer amanhã, aqui em Itaubaté também. Rafa, boa noite, prazer em recebê-lo. Boa noite, obrigado, André, batizado de dramaturgo, agora. Rafa, conta para a gente, que espetáculo é esse, que você vai apresentar, no Teatro Metrópole, e que parece que está concorrido aí, o público está interessado, né? Ah, o espetáculo é o Ponto Gatilho, é o meu primeiro, eu trabalho com teatro desde novinho, né? E esse é o primeiro espetáculo que eu resolvi fazer como diretor, enfim. E aí amanhã a gente tem uma segunda apresentação dele em Itaubaté, e aí, como na primeira apresentação, ele acabou repercutindo bem, a melhor apresentação do que a gente esperava, amanhã a gente tem uma segunda apresentação, e a gente já está com os ingressos que eram reservados, eles já esgotaram, mas a gente queria, sim, convidar as pessoas para virem assistir, a gente vai dar um jeito de fazer todo mundo caber lá dentro do teatro, porque a gente acha que é, que o que a gente está levando adiante com essa história é uma coisa muito importante para ser falada, especialmente nesse momento. Então, a gente continua convidando as pessoas para assistirem, vem, se precisar, a gente faz outra sessão, já conversamos com o teatro, que a gente acha que é muito legal as pessoas ouvirem o que a gente tem para falar com esse espetáculo. Bacana, você falou que é a segunda vez que ele está em Taubaté já, né? A primeira vez foi quando? A primeira vez foi ano passado, faz mais ou menos um ano, foi na Mostra de Taubaté, a gente realizou uma pré-estreia dele. Então, até para quem já, se tem alguém que já assistiu, que assistiu o espetáculo, está assistindo a gente agora, o espetáculo, como foi a pré-estreia durante esse percurso, ele teve várias modificações, então amanhã quem vai assistir vai assistir um espetáculo praticamente novo, com várias coisas novas, enfim. É um espetáculo, o Ponto Gatilho, é um espetáculo que ele fala sobre homofobia, sobre LGBTfobia, ele fala sobre as violências, as opressões que a gente vive, então é um tema delicado para se falar hoje em dia, mas muito importante ser falado por nós ainda. Aqui, nesse espetáculo, somos dois performers. Eu, na primeira versão, era o Matheus Vasconcelos, e agora a gente, não o Matheus Vasconcelos, o Antônio Antunes, e agora é o Matheus Vasconcelos. Ele tem um elenco rotativo, então esses performers eles continuam fazendo, e às vezes a gente, um substitui o outro, enfim. E a gente ali em cena, nós contamos coisas que são nossas, intimidades nossas para a gente compartilhar com as pessoas dentro daquele espaço. Como que nasceu, e qual foi o ponto de partida, o ponto gatilho para poder nascer esse projeto? O gatilho para esse espetáculo, ele, na verdade, assim, eu tenho um texto que eu me formei na Figo, eu faço teatro há muito tempo, eu estudo teatro desde que eu tinha 12 anos. A primeira entrevista que eu fiz, a minha primeira apresentação do Teatro Metrópole foi contigo, lá eu fiz a teatro na sua APA, há 12 anos, há 12? Eu tinha 12? Então, enfim. Fala muito tempo assim, e eu estou de barba ainda aqui, o pessoal pensa que eu estou com 80 anos já, né? Há um bom tempo atrás, há algumas décadas quase, você me fez uma entrevista lá, e depois disso eu fui fazer Figo, né? Já faz um tempo também que eu me formei, e o primeiro texto que eu trabalhei na Figo foi um texto do Caio Fernando de Abril que chama Além do Ponto. Aí, esse texto era um texto que, ele foi o primeiro exercício, que foi um professor meu da época, Paulo Feliz, que eu me apaixonei, eu me agarrei nesse texto, e eu fiquei com ele para mim, e um dia eu gostei de montar. Depois eu fui fazer faculdade de teatro, tentei montar ele na faculdade, só que ele nunca saiu uma cena dele, e eu sempre tive essa vontade. E porque eu achava que eu não estava preparado, eu achava que eu tinha medo de expor coisas minhas, eu tinha medo de expor o meu trabalho, eu tinha medo de criar uma coisa minha, e aí, ano passado, eu fiquei, eu entendi que quando você está no caminho de tentar se profissionalizar alguma coisa, você tem que primeiro fazer, primeiro você não ficar bom para fazer, você faz para ficar bom, naquilo que você está fazendo, né? E aí eu resolvi fazer esse texto, e resolvi colocar em cena não só o texto, mas também as minhas inseguranças a respeito desse texto, a respeito de ir para a cena, a respeito de mostrar as coisas que eu faço e tal. E junto com o Antônio, a gente abriu uma caixinha de coisas que são as nossas inseguranças, e a gente acabou trazendo para isso vários assuntos que são nossos. Então, quando você vai falar de você crescer nessa sociedade sendo gay, e como isso se manifesta na sua vida, durante toda a sua vida, na sua vida adulta, você vai falar de situações de abuso, de situações de violência que você sofre desde criança, e que, no meu caso, eu escolhi a profissão, eu escolhi o teatro como profissão, né? Mas, independente do que você escolha fazer na sua vida, essas opressões, esses abusos, eles vão se refletir na sua vida, durante toda a sua vida, na sua vida adulta, e como você se manifesta em sociedade, e como você se manifesta profissionalmente. Então, a gente achou legal, legal, talvez não, mas importante abrir essa caixa, abrir o nosso coração mesmo, e falar dessas relações, dessas violências que são comuns a todo mundo, que está nessa, a todas as pessoas que estão nessa sigla, né? A gente fala de LGBT e mais, enfim, é uma galera, é muita gente, mas quando você sendo, independente de você ser lésbica, gay, de você ser transexual, tem algumas violências que são comuns a todos nós. Claro que uma transexual, ela vai sofrer violências que um gay, como eu, por exemplo, não vou sofrer. São violências diferentes, são situações de opressão diferentes, mas algumas delas são comuns a todos nós, sabe? Então, quando a gente abre essa caixinha, e esse é um retorno que a gente tem do público, a gente percebe que a gente fala de dores que são comuns a muita gente. Bom, e nessa abertura da caixinha, você escolheu fazer experimentos cênicos, né? E isso permite vocês terem a maleabilidade do texto também? Cada um que fizer a sua performance, ele pode acrescentar algo a mais? Ele pode fazer algo diferente? Pode. O espetáculo todo, ele é um experimento, né? Todo o espetáculo, ele é um experimento performático. A gente traz coisas ali, a gente... É uma experiência, a gente fica experienciando ali. E conforme você... Por exemplo, o Antônio, ele tem uma experiência, uma bagagem de vida. A performance, ela é geralmente... Você não representa, você não representa um personagem na performance. Em geral, você fala de você, você fala da sua dores, você traz para a cena coisas que são suas. E aí, quando a gente, por exemplo, troca o Antônio, que fazia antes pelo Mateus, quando o Mateus assume a cena, ele vai trazer experiências dele, ele vai trazer narrativas que são dele. Então, o espetáculo, ele cria um outro significado. Então, se você assiste com uma pessoa ou com outra, são espetáculos diferentes mesmo. Histórias diferentes para você ouvir. Bom, eu te apresentei aqui como diretor, como dramaturgo, né? Agora performe, produtor também do espetáculo, né? E eu quero saber como que foi essa concepção cênica, né? A composição de luz, a própria narrativa sonora, como que você escolheu, como que você trabalhou, quem fez isso? Tá. O dramaturgo é por sua conta, eu já falei. Eu fiz a dramaturgia desse texto aí, mas eu acho que eu não me entendo como dramaturgo, porque eu acho que tem que ter estudo, bastante coisa, né? Mas, enfim, a dramaturgia desse espetáculo a gente acabou fazendo. Antônio também participou desse processo. Enfim, como é que foi a escolha? A gente... Esse espetáculo surgiu de uma forma muito natural, assim, sabe? E as coisas, elas foram se encaixando. Eu sempre busco, eu prezo muito para ter uma unicidade estética, sabe? Você ter uma linha estética, uma linha de encenação, e aí todos os elementos que entram em cena, eles conversam entre si. A forma de você falar o texto, de você... Aqui, esse espetáculo também não tem muito texto, a maior parte é física, a gente trabalha com audiovisual, mas todo o espetáculo, ele tem... Tudo que você vai colocar, cada elemento que você coloca em cena, ele segue essa linha estética, sabe? E a gente resolveu, como a gente abre um lugar que é da nossa intimidade, o espetáculo, ele meio que passa numa sala de ensaio. Então, a gente... É como se a gente convidasse o público para assistir um ensaio de um espetáculo. A gente está... As pessoas assistem um ensaio, a gente fica nesse ensaio, né? Que é o ensaio desse texto, que eu nunca consegui estrear. E aí, quando... E aí, nesse ensaio, a gente começa a desdobrar e mostrar outras coisas, tal. Então, o espetáculo, ele tem um clima que ele é... Ele, ao mesmo tempo, ele vai para um universo onírico dos sonhos, mas também é um clima denso, porque ele trata dessas situações que são densas e a gente mergulha as pessoas, a gente se mergulha nesse ambiente para depois a gente propor uma coisa diferente, no final, uma libertação disso tudo. Tem um coletivo de artistas lá do Rio Grande do Sul, que são grandes... Eu fui fazer faculdade lá, em Pelotas, e aí tem um coletivo de artistas lá que são pessoas incríveis, que trabalham com... Que trabalham com performance audiovisual, composição de vídeos, enfim. E aí eles têm um trabalho muito legal, tem o Samuel Preto, que ele é um garoto muito genial, sai por aí, pela América do Sul inteira, falando de... Falando sobre teatro, teatro do primido, sobre audiovisual. Tem trabalhos que são selecionados para ir em festivais pelo mundo inteiro. E aí, esse coletivo, a gente montando aqui, eles lá do Rio Grande do Sul colaboraram muito com o espetáculo, então trouxeram várias coisas de audiovisual que compõem o audiovisual do espetáculo, trouxeram muita música para o espetáculo, então tem um intercâmbio de coisas assim que acontecem, que aconteceram durante a fase de construção do espetáculo. Você falou da densidade do espetáculo, né? Essa densidade vem de referências de outros trabalhos que você também já fez? Seja como ator, seja como produtor, seja aí como assistente? Eu já trabalhei em espetáculos que são densos, que outros espetáculos que também trabalham, que tratam a temática do universo, desse microcosmo do LGBT, né? Dessa organização, como se a gente se organiza em sociedade, né? E aí, eu já trabalhei em outro espetáculo, trabalhei em um espetáculo do Marcelo Deni lá em São Paulo que chamava Anatomia do Fauno, que são trabalhos importantes, são trabalhos densos, mas esse não é, ele acaba se tornando denso por conta do que a gente vive mesmo, sabe? Por conta das experiências que a gente tem, das histórias que a gente conta que são nossas, então, ele, mas ao mesmo tempo, ele fala de abuso, fala de violência infantil, ele fala de tata-assuntos que são realmente delicados, mas ele fala, ao mesmo tempo, tudo é muito poético, tudo é muito simbólico, então é um clima denso que não é tão denso, sabe? Não é um espetáculo tão pesado, assim, ele não é feito pra agredir ninguém, pra chocar ninguém, as pessoas que vão, elas sentem, elas sentem isso que a gente, a nossa dor, ou a dor que são delas também, mas sem sentirem agredidas, sabe? Não é intenção nenhuma nossa, no momento de chocar ninguém, agredir ninguém, fazer nada que, ah, vamos ficar pelado, eu vejo muita gente fazendo isso, A gente faz teatro, às vezes quer, não liga tanto pra mensagem que vai mandar, mas liga mais pra chocar o público, vamos fazer isso porque vai ser chocante, porque o público vai se chocar, vamos ficar pelado porque o público vai se chocar, e acha que chocar é uma coisa legal. Eu não acho tão legal, eu acho que essas coisas, tudo que vai pra cena tem que ter um motivo, sabe? Tem que ter um porquê muito forte, e nesse espetáculo a gente acha que o mundo tá tão agressivo, o ódio ele tá tão presente, a gente quer compartilhar o amor com as pessoas, e não só compartilhar o amor, mas assim, é empatia, sabe? Saber que a gente tem histórias em comum, é como se você senta com um amigo pra falar da sua vida e ouvir da vida dele. É esse o convite desse espetáculo. Bom, você falou que o espetáculo estreou o ano passado, também percorreu outros municípios, né? E eu quero saber como que foi o feedback, até porque, você pegou exatamente o período em que o nosso país vinha numa onda e que tava difícil a gente discutir qualquer assunto, né? Hoje, passado já, essa onda política, né? Agora aí, com a situação mais ou menos resolvida, pelo menos com o presidente no lugar, tá dando pra conversar, tá dando pra poder expor isso, seja de forma agressiva ou não agressiva, as pessoas estão com os ouvidos e os olhos abertos? Olha, a gente triou esse espetáculo numa época que era época de movimento eleitoreiro, né? Tava toda essa discussão, né? O Neuza Fora da Pele, briga em família, briga com os amigos, você não conseguia conversar, e eu acredito que, pra todo mundo que eu conheço que são LGBTs, eu via muito nas mulheres e, enfim, em negros, em movimentos negros, mas especificamente onde eu convivo, que são LGBTs, esse momento ele não foi só preocupante, ele foi aterrorizante, a gente tinha medo real, a gente teve, a gente sofreu de verdade, e quando essa eleição aconteceu, eu, real, tive medo, eu sofri, fiquei com muito medo, um dia antes da eleição um carro gritava na rua, tinha que abaixo numa apresentação, um cara no carro gritava, ae, viada, amanhã, Bolsonaro vai ganhar, você vai morrer, e assim, esse tadíssimo, sabe, como se ele pudesse, a partir do outro dia, ele fosse ter um aval pra me matar, então, a questão do presidente assumir, ela era menos, pra mim, falo por mim, era menos importante do que o que isso significava pras pessoas que já tem esse ódio acumulado, parecia que o que o presidente assumir com aquele discurso autorizava as pessoas a liberarem esse ódio, expurgarem esse ódio e fazer das pessoas que eram minorias o que elas quisessem, a gente tem uma frase do presidente que fala que a minoria tem que escurvar a maioria e pareceu que as pessoas entenderam exatamente dessa forma e votaram nele por isso, pra que elas pudessem exercer a sua maioria, enfim, então, dava medo de como as pessoas pudiam reagir na rua, dava medo de como ia ser o ano novo, dava medo de como era você estar na praia, sabe, curtindo seu ano novo, de repente uma pessoa olhar e ver que você é gay e resolver fazer alguma coisa, então, foi medônimo, mas a gente continuou e a gente achou que esse era o momento mais importante ainda de falar sobre isso, mais importante ainda de externalizar e de fazer as pessoas perceberem o nosso olhar sobre a nossa vivência, sobre a nossa vida, e foi interessante porque na nossa estreia mesmo a gente tinha pessoas lá que como é um evento da Mocha do Tabaté, o público já está acostumado e vai pessoas que não sabem nem o que a peça vai tratar, né, e aí tinham pessoas lá que eram evangélicas, religiosas, pessoas que eram provavelmente não se alinhavam com esse pensamento, se alinhavam mais com o pensamento da extrema-direita ou do Bolsonaro, enfim, do discurso do Bolsonaro, e essas pessoas elas no final abraçaram, muitas se emocionaram, muitas vieram falar depois, agradecer por ter assistido, falar que é um trabalho que devia ser visto, que ele é importante, então, depois a gente apresenta também o Mojo das Cruzes e lá a gente teve um, a gente sempre teve um feedback muito importante das pessoas e a gente tem intimidade com a plateia porque a gente fala de intimidades nossas e depois, por vários momentos eu sentei com alguém do público que me chamou no campo e veio me contar de coisas que eram. ou de repente pessoas adultas e com mais tentantes que pela primeira vez na vida sentaram do lado de alguém e conseguiram narrar uma história que estava presa na garganta desde criança, sabe? Então, é isso, eu acho que é importante conversar com as pessoas sobre isso. que horas que horas serão as apresentações? Amanhã a apresentação é às 8 horas da noite por enquanto uma apresentação a gente está com a gente assorou o número de reservas mas ainda estamos reservando e queremos receber todo mundo lá porém, se de repente votar demais a gente vai conversar com o público que estiver na hora e se todo mundo topar a gente faz uma segunda sessão a gente conversou com o pessoal do teatro e existe essa possibilidade de fazer uma segunda sessão. Porém, a gente espera que as pessoas que reservarem o ingresso vão, né? É de graça? Não é de graça? Como que é? É de graça e não é de graça. A gente não cobra para as pessoas entrarem as pessoas entram quem quiser da forma mais democrática possível e quem puder colaborar a gente acha que é importante e a colaboração ela pode ser com dinheiro se você tiver porque é importante a gente tem custo para fazer a coisa toda mas se não puder ser com dinheiro se você for ali participar do bate-papo depois de uma conversa depois divulgando numa próxima apresentação enfim eu acho que alguma colaboração todo mundo pode dar e toda a colaboração é muito bem-vinda nem que seja um abraço depois, sabe? Então faça o convite aí para o pessoal aonde? Faça a reserva Então, a reserva a gente a gente meio que parou de fazer agora mas a gente vai disponibilizar ingressos amanhã é meia hora antes do espetáculo às sete e meia da noite na bilheteria do teatro para quem quiser ponto gatilho é um espetáculo muito bacana com bastante tecnologia nova que eu não falei muito aqui mas tem bastante tecnologias novas é um experimento audiovisual então você vai ver muita projeção bastante música um jeito diferente de fazer teatro que na verdade eu nem sei se é bem teatro vocês vão lá amanhã vocês vão me contar isso depois depois a gente tem uma conversa também um bate-papo então seria muito importante ter todo mundo lá sabe uma coisa, André que eu acho que é importante a gente pensar que era um recado que eu queria deixar para as pessoas é que eu desde quando eu comecei a fazer teatro muita gente vira para mim e fala assim olha, quando você for famoso você não esquece de mim eu não sei se você é famoso mas eu não vou esquecer de ninguém não vou esquecer das pessoas que vão lá e prestigiam meu trabalho mas eu também não vou esquecer de uma galera assim que quando a gente está aqui batalhando para fazer nossa arte para fazer nosso trabalho para desenvolver às vezes não dedica uma hora de uma semana para ir lá assistir o espetáculo do amigo sabe e quando tem um stand-up comedy quando tem uma apresentação de um global vão lá pagam 80, 100, 200 reais dedicam duas horas do tempo dele para ver às vezes um espetáculo que é uma porcaria mas vão então eu quero lembrar desses meus amigos e eu quero lembrar que esses amigos estão lá apoiando o teatro e não só a mim mas as outras pessoas que são aqui artistas que você sabe muito bem batalham muito para fazer o trabalho e merecem todos nós artistas merecemos sim compartilhar disso com os nossos amigos a gente faz isso para as pessoas que estão lá então gente se não for amanhã vão no teatro procurem saber de teatro e é importante bom, depois dessa apresentação tem mais alguma outra programada? não por enquanto ainda não a gente tem agora para o mês que vem a companhia a companhia das máculas para o mês que vem a gente vai estrear um outro espetáculo que são as cartas que fiz para mim mesmo cartas para mim mesmo que é um espetáculo que segue a linha desse trabalha com fala sobre depressão e em agosto a gente estreia um outro espetáculo que é totalmente diferente dessa linguagem que é um espetáculo de rua a gente vai estrear na festa imaculada contando a história do nascimento do Rio Paraíba no formato de uma lenda indígena e aí eu venho aqui de novo para falar para vocês desse espetáculo fiquei apavorado aqui já cheguei e já ia adiantar eu eu volto aqui para conversar só sobre ele bom Rafael Soares diretor de teatro ator dramaturgo performer produtor concebeu a peça ponto gatilho amanhã que vai ser apresentado no nosso Teatro Metrópole dia 28 sexta-feira às 20 horas Rafa Soares muito obrigado agradeço muito a oportunidade de falar a casa sempre é sua obrigado André espero voltar mais vezes e a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho a gente volta com Max Nemitz para a gente falar de um ato que vai acontecer nesse final de semana aqui em Taubaté na nossa praça Dom Epaminondas Novidade pra você Zé Bom Lanches uma delícia de lanche é bom demais trabalhamos com o verdadeiro catupiry e na compra de um lanche especial você ganha um reflux 600 ou um suco e não para por aí leve dois especiais e ganhe um refri de um litro e meio inacreditáveis lanches de 40 centímetros fone 991-411-1779 ou pelo WhatsApp 996-38-8081 Programa Transparência oferecimento Supermercado Itambé sempre o menor preço Supermercado Itambé mais do que conhecido é o supermercado mais indicado da cidade e a fórmula e a fórmula é simples vende mais vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras Supermercado Itambé atendimento a toda a cidade acompanhe suas ofertas faça suas compras e economize muito mais Avenida Itambé 345 no Jardim Baronesa Supermercado Itambé sempre o menor preço A reflexo terapia é um tratamento oriental milenar que chegou no Brasil há pouco mais de 30 anos indicada praticamente para todas as patologias conhecidas tanto fisiológicas como emocionais inclusive a depressão suicida Agende agora mesmo o horário e descubra como a vida pode ser bem melhor WhatsApp e telefone fixo aqui no Rodapé Fique bem Fique em paz Seja feliz Fique em paz Fique em paz Fique em paz Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco na nossa TV Cidade nesta quinta-feira dia 27 de junho de 2019 o programa da 6 agora recebendo o Max Nemitz ele que é o organizador do ato do orgulho LGBTQIAP+, que vai ocorrer agora no sábado aqui em Taubaté Max, boa noite prazer em recebê-lo boa noite seja bem-vindo novamente para o nosso programa da 6 muito obrigado agradeço desde já o espaço de fala é um prazer estar aqui com você e poxa com relação a organização realmente eu também só tenho a agradecer foi algo que veio naturalmente devido aos eventos recentes aos avanços de direitos que temos aqui no nosso país e vai ser maravilhoso estar com todos com todas e com todas vocês nesse ato que é pra colorir obviamente é um ato do orgulho da comunidade mas também é uma oportunidade da gente trazer a conscientização da causa trazer visibilidade das pessoas nós existimos e resistimos claro que esse ato ele vai ser feito de uma forma pacífica nós conseguimos o aval da prefeitura pra isso corta pra mim jefinho na câmara de lá por favor isso nós conseguimos o aval da prefeitura pra isso acontecer pela questão de ser um ato pacífico em juntar não só a comunidade LGBT mas todos os munícipes aqui da cidade porque pra você ser contra a LGBTfobia você não precisa ser LGBT você precisa simplesmente ser um ser humano ser humano empático como o Rafa falou muito bem de se colocar no lugar da pessoa e entender que ela também é digna da questão de ser uma pessoa de ter os seus direitos garantidos bom esse é um mês em que especialmente dedicado a esse orgulho LGBT QI todas as suas variantes sim sim é interessante pode falar e eu gostaria que você contextualizasse para as pessoas em casa o porquê do mês de junho ter essa característica sim hoje é dia 27 e amanhã será dia 28 historicamente falando o dia 28 de junho ele foi marcado por uma rebelião que ocorreu nos Estados Unidos mais conhecida como a revolta a rebelião de Stonewall que aconteceu em Nova York na questão do que? de policiais invadirem os bares da época na questão de impedir as pessoas de frequentarem na maior parte pessoas da comunidade que sofriam grande repressão pelos policiais e durou acredito que seis dias de revolta contra esses ataques que aconteciam contra a comunidade e desde então a partir desse momento mundialmente falando os avanços foram seguindo após essa revolta então amanhã é o dia mundial de orgulho LGBT então dia 29 estaremos aqui na cidade trazendo esse movimento para trazer para a sociedade que nós estimos nós estamos aqui em busca dos nossos direitos como qualquer outra pessoa a questão da sigla há um grande há um tempo as pessoas conheciam a sigla como GLS gays, lésbicas e simpatizantes e isso com o tempo foi mudando para LGBT e atualmente eu gosto muito de trazer esse conceito de LGBTQIAP+, na questão de abarcar todas as orientações sexuais e identidades de gênero não excluindo ninguém lembrando que o L é de lésbica o G é de gay o B é de bissexual o T é de travestis e trans o Q é de queers o I é de intersexuais o A é de assexuados de pessoas arromânticas e vamos ver o P é de pansexual e o mais é de que o ser humano é dinâmico então essa sigla ela não vai ser para sempre a gente sempre está em constante mudança então outras mais poderão surgir entendeu? e a ideia principal é conscientizar a causa né? em forma de momentos de fala vários artistas aqui da região desde já agradeço a todos né? se prontificaram de maneira voluntariosa a somar com esse ato com arte com dança com teatro com música várias pessoas de Caçapava São José dos Campos Pindas estarão lá somando nesse evento para celebrar né? é uma celebração de orgulho né? é o colorido mas lembrando que às vezes muitas das vezes o colorido é mais o vermelho sangue né? sabemos que recentemente o STF criminalizou a LGBTfobia mas é o que eu particularmente penso não precisaria uma lei né? nessa questão deveria ser algo natural das pessoas o respeito né? e o amor para o contra uma questão de empatia mas infelizmente as pessoas misturam um pouco as histórias as ideias e acabam trazendo um preconceito né? mas nós estaremos no ato na intenção do que? de vencer o ódio com o amor e claro quebrando qualquer preconceito com o conhecimento estaremos lá com cartazes instrutivos explicando o que é o que o que é a orientação sexual o que é a identidade de gênero vai ser algo bem bacana em que todo mundo pode ir que pautas a partir dessa revolta que aconteceu em Nova York nos Estados Unidos há 50 anos tiveram um avanço nessa questão e que pautas ainda estão lá na mesa daquele bar? então olha recentemente a gente pode até trazer isso para a nossa realidade né? os Estados Unidos outros países como o Canadá e toda a Europa tem um grande avanço na questão de dignidade da pessoa humana até da forma que é feita a Constituição né? a nossa Constituição ela tem base em algumas outras Constituições quer seja Estados Unidos Alemanha França enfim mas o que traz a maior questão é que a nossa Constituição ainda trata como homem e mulher não trata como pessoa e isso às vezes a pessoa que interpreta a lei não consegue diferenciar e incluir nós da comunidade né? em todas as suas letras então atualmente nós já temos direito parte por um ativismo jurídico né? grande parte dos nossos direitos são concedidos pelo CNJ que é o Conselho Nacional de Justiça pelo STF né? recentemente então atualmente nós temos o casamento homoafetivo garantido a adoção também garantida né? a questão de alteração de nome e gênero nas certidões para transexuais isso é feito hoje muito de uma maneira muito facilitada em cartório de registro civil eu sou um escrevente né? cartorário então nós trabalhamos com isso hoje naturalmente fruto de muita luta de muita resistência né? e a luta não para não só porque atualmente nós conseguimos né? com muito esforço a questão da criminalização da LGBTfobia mas no STF atualmente como eu posso também dizer no balcão daquele bar em Stonewall trazendo para o âmbito aqui do Brasil existem três pautas né? que é a questão de bullying contra as crianças e adolescentes nas escolas né? crianças LGBT porque existem crianças LGBT a questão também com relação aos banheiros para os transexuais né? a questão de respeito para o uso dos banheiros na questão de travestis também e a questão de a terceira pauta a questão dos travestis a questão dessa também e a questão prisional né? recentemente o STF trouxe a questão de dignidade com relação à identidade de gênero para as mulheres trans no caso que sofrirem essa questão seriam encaminhadas para a ala feminina entende? fora também a questão de doação de sangue né? atualmente no Brasil se você é LGBT você tem que ficar um ano sem ter relações sexuais né? numa questão de um resquício muito LGBTfóbico né? de preconceito com relação a peste gay né? relacionada a AIDS é... então isso tudo tem que mudar os avanços vieram né? a partir do momento que criminalizou isso tudo com o tempo vai se solucionando infelizmente não podemos depender da parte do legislativo e do executivo são questões né? são poderes muito conservadores aqui no país mas assim é com muito orgulho e gratidão que o STF é mais neutro eles traçam questões bem humanitárias e trazendo a igualdade né? nós todos né? nós todos somos iguais né? perante a lei mas infelizmente as diferenças que existem são de direitos não é verdade? e a questão de todos sermos iguais também é biologicamente falando né? nós temos dois olhos nariz orelhas mas cada um tem sua vivência e a sua forma de se reconhecer na sociedade então é muito importante trazer essas pautas mais uma vez eu agradeço esse espaço para trazer essa conscientização a todas as pessoas entende? quais são os segmentos da nossa sociedade onde a população LGBT tem mais a dificuldade de ter reconhecido os seus direitos? bom por enquanto devido a um preconceito agora não posso falar muito a respeito mas há um tempo existia grande preconceito na questão de direitos de trabalho né? principalmente na questão trans transexual na questão de nome social hoje em dia isso está muito facilitado para ajudar essas pessoas mas dependendo do local de trabalho você pode não conseguir um emprego na questão de saúde também grande parte do sistema de saúde não tem muito conhecimento em como tratar ginecologicamente de uma lésbica entende? ou simplesmente como tratar de questões básicas de um transexual ou uma travesti então ainda existe um resquício muito grande com relação a esses preconceitos e às vezes a pessoa que trata nesses assuntos não consegue alcançar a necessidade então acaba trazendo esse viés de discriminação de exclusão de marginalização e morte então com esse avanço recente isso tudo vai mudar eu tenho muita fé né? e esperança que tudo vai ficar melhor bom também temos que debater questões locais né? a cidade de Itabaté como que a cidade de Itabaté a partir das suas autoridades constituídas seja ela legislativo executivo e judiciário também tem tratado a causa LGBT bom como eu disse é não só a questão dos poderes né? os poderes é um reflexo da própria sociedade que elege eles né? uma questão eleitoral então nós sabemos aqui que nossa cidade é bem conservadora né? tanto com relação às questões religiosas questões de costumes enfim questões culturais mas com esses avanços a visibilidade tem sido maior e é o que eu comento com os meus amigos as minhas amigas os meus amigues né? de colocar mesmo a cara no sol de trazer a visibilidade de ter a coragem de ser quem você é pra que isso tudo é se se vá entende essas questões de preconceito porque a nossa sociedade eu digo a questão de Itabaté eu sinto ainda uma questão de bastante preconceito nos olhares mas às vezes esse olhar é só porque você é bastante colorido você mostra uma certa diferença no meio né? aqui da cidade então isso talvez chame a atenção mas eu sinto que as coisas estão melhorando só pelo fato de a prefeitura autorizar o ato do orgulho LGBTQIAP mas na Praça do Empaminondes é um grande avanço eu ouvi dizer que a Praça do Empaminondes é a praça querida aqui de Itabaté e ter essa abertura com o aval deles é maravilhoso porque nós teremos a Guarda Civil nós teremos a Polícia Militar dando a segurança nós teremos a questão de energia elétrica para amplificação do som entende? e vai ser maravilhoso porque além de estarmos juntos em comunidade né? celebrando isso nós poderemos estar lá trocando as nossas vivências pessoais e coletivas também para trazer esse enfoque de conscientização na verdade de trazer esse enfoque de que nós podemos ser como qualquer outra pessoa entendeu? numa liberdade né? e claro que como eu já disse esse ato ele é pacífico a intenção de maneira alguma é ser ofensivo nós estamos trazendo isso num viés completamente apartidário não temos nenhum vínculo com partido nenhum ele é independente ele foi idealizado junto com um coletivo né? minha amiga Marisol junto com ela a gente conversou num dia e isso simplesmente brotou de trazer pra um espaço público o nosso colorido entendeu? então vai ser maravilhoso e terão várias dinâmicas na questão de um tributo com flores né? sabemos que muitos amigos familiares pessoas conhecidas e próximas já foram levadas pela LGBTfobia então nós estaremos lá né? levando flores você que tem interesse em participar do ato leve uma flor pra que no final a gente possa trocar existirá um momento de silêncio né? em prol dessas pessoas que já foram e teremos também um piquenique solidário né? na intenção das pessoas que estarão saindo do emprego porque é sábado meio dia né? poder comer uma coisinha ali rápida não ficar de estômago vazio né? me trazendo muito forte essa questão de vencer o ódio com amor nós de maneira alguma queremos atacar alguém e não queremos ser atacados também eu penso que pra você ser tolerado você tem que tolerar então você não pode vencer o ódio com ódio você só vai aumentar mais isso então vamos lá levando o nosso amor que todo preconceito saia do nosso caminho todo ódio saia do nosso caminho porque o nosso amor vai querer passar lá com certeza bom essa ação ficará restrita a esse dia ou terá outros desdobramentos? então vou dar alguns spoilers como eu disse eu fico muito grato por toda essa oportunidade né? da sigla né? da LGBTQ até mais eu sou o G eu sou gay né? sou casado e as oportunidades estão vindo eu tenho formação em direito né? e eu tenho um curso também voltado à defesa das políticas LGBT e direitos também então recentemente eu só estou recebendo convites eu fico muito grato por essa oportunidade aqui tudo começou aqui né? naquele bate-papo maravilhoso que rolou então a OAB entrou em contato comigo pra trazer uma palestra né? e levar integrantes da comunidade pra OAB porque até o OAB mesmo né? não está permitindo pessoas exercerem a sua função de advogado se você tem na sua ficha aí criminal alguma agressão né? contra LGBTs então eles trazem muito essa questão de dignidade da pessoa humana na questão do respeito da igualdade então isso é só um spoiler não tem data ainda definida mas eu estarei lá representando a comunidade nessa palestra né? e com relação a outros desdobramentos esse ato ele está sendo né? fomentado com um coletivo formado por pessoas né? uma rede de apoio de pessoas da comunidade mas também pessoas simpatizantes da causa então esse coletivo daqui a um tempo irá sim trazer questões de roda de conversa né? campanhas em prol da comunidade de esclarecimentos questões também de assistência social pra pessoas né? que são travestis que estão à beira da sociedade na questão de ajudá-las né? então com certeza né? não ficaremos só no dia 29 ao meio dia na praça do Epaminondas temos muito a ser feito estamos arregaçando as mangas em prol disso e eu conto com você também que está aí do outro lado se você tem esse essa vontade né? de estar junto e ajudar é sempre bem-vindo toda ajuda é válida pela causa bom, o Tabo até está aguardando aí a instalação do Conselho da Igualdade né? denominar o Conselho da Igualdade Racial né? a comunidade LGBT está postulando ou tem representação na possibilidade de representação nesse conselho? olha, eu não sei se eu vou ser convidado mas de antemão eu já trago que estaremos lá sim né? ainda mais pelo STF trazer porque muitas pessoas leigas tem falado que o STF não pode legislar e realmente ele não pode legislar mas o que ele fez né? no dia em que ele criminalizou a LGBTfobia foi aludir né? equiparar a lei de racismo de 1989 a lei de racismo ela traz questões de detenção né? de você ser preso né? e multa também então a ideia em si tem pessoas do próprio meio LGBT falando eu não aceito essa lei porque eu só sou gay eu não sou de outra raça eu sou ser humano sim mas nós não estamos falando de um racismo étnico de cor de raça nós estamos falando de um racismo social a questão de orientação sexual e identidade de gênero é social então essa equiparação que foi trazida foi pra simplesmente acabar com qualquer preconceito extremado contra pessoas que tem uma identidade de gênero ou orientação sexual diferente da maioria e a maioria considera inferior considerável porque agora sendo crime você não tem mais como né? expurgar exteriorizar esse preconceito esse ódio então com certeza estaremos lá no conselho antirracismo porque o que a gente sofre na sociedade nada mais é do que um racismo social desse preconceito e é um avanço muito grande e não só aqui no Brasil que está acontecendo gente parte da Ásia Japão China Botsuana questões de casamento de igualdade de direitos para a comunidade LGBT tem acontecido então é mundial esse movimento se tinha qualquer levante contra nós ele foi derrubado porque nós somos muitos as pessoas falam de uma minoria mas não é minoria de contingente é minoria de direitos as mulheres os negros nós estamos juntos com eles também juntos em prol de igualdade não somos minoria é que as pessoas se escondem às vezes dentro de armários na verdade então eu ó estou de bobo ficar dentro de armário porque eu tenho rinite então vamos em busca dos nossos direitos nessa luta que não é fácil mas eu digo que ela é desafiadora é maravilhoso estar na frente disso tudo não sou melhor do que ninguém não sou pior do que ninguém eu simplesmente me coloquei à frente das pessoas necessitadas de informações de esclarecimentos e tem sido maravilhoso Max via de regra as pessoas entendem e conseguem identificar quais são os tipos de manifestações de preconceito para com a população LGBT que eu vejo muito discurso assim ah foi uma brincadeira agora que é criminalizado para que antigamente isso era brincadeira então tem muitas pessoas que criticam o politicamente correto dizem que é mimimi e tudo mais eu acho que parte do seguinte princípio eu no meu ambiente de trabalho eu tenho amigos héteros obviamente e foi o tempo em que eu me sentia mal com as brincadeiras eu confesso para vocês que às vezes eu me sentia um pouco chateado de ver outras pessoas brincando fazendo chacota e tudo mais mas a partir do momento que você coloca na balança o tom você sabe quando é pejorativo você sabe quando é um xingamento você sabe quando está te colocando para baixo de uma maneira inferior então tudo bem para mim um amigo imitar uma bicha ou falar no feminino entende e hoje em dia eu brinco numa boa está tudo bem entende mas a gente sabe quando o preconceito existe quando a agressão verbal existe entende porque da mesma forma que funciona o racismo ético funciona o racismo social você sabe quando você está sendo colocado de uma maneira diferente ou quando estão te xingando e tudo mais e a partir do momento em que isso é tipificado como crime as pessoas vão procurar advogados da causa e falar o que está acontecendo e se isso for configurado como crime isso vai ser punido porque a lei de racismo lei federal do ano de 89 ela não se limita só a agressões verbais eu tenho amigos que já foram expulsos de bares eu tenho amigos que já foram expulsos de restaurantes ou foram chamados atenção porque estavam de mãos dadas mas eles estavam celebrando mais um mês de relacionamento o aniversário do casamento então são inúmeros tipos de discriminação e agressões tanto verbais quanto físicas e não só uma questão de morte no físico mas também existe a questão de saúde mental LGBT a gente sabe que às vezes da própria família com relação a expulsão de um ente por ele ser LGBT isso assola muitas pessoas e muitos tem procurado terapia específica para se tratar mas a gente sabe que existe uma porcentagem que é muito devastadora na questão de suicídios então não é só uma questão física não é só o que está por fora por dentro também vale eu gostaria eu gostaria para a gente terminar está faltando 5 minutinhos aqui menos 5 minutinhos para a gente terminar que você falasse um pouco um pouco então reforçasse o convite falasse da programação do evento no sábado sim com certeza então todos todas e todas o todas que eu uso é para também incluir as pessoas que não são binárias que não se identificam nem como masculino e nem como feminino isso existe gente todos vocês todos e todas estão convidados para o ato de orgulho LGBTQIAP+, que vai se realizar neste sábado dia 29 de junho ao meio dia na praça Dom Empaminondas estaremos lá em pleno sol trazendo a celebração do nosso dia porque nós merecemos esse momento depois de tanta luta e dos que já lutaram por nós também e a programação vai ser basicamente voltada na questão de conscientização da causa trazendo os conceitos explicando como que funciona trazer também a questão de visibilidade da comunidade que nós existimos e estamos lá a questão de melhorar a autoestima das pessoas que às vezes não se aceitam ainda incentivar as pessoas que são enrustidas para sair dos armários teremos os artistas um beijo para vocês que vão somar naquele evento e essas dinâmicas das flores o piquenique e reforçando mais uma vez não será um carnaval fora de época é uma causa séria tirar esse estereótipo que gay que lésbica que trans é bagunça não é bagunça nós somos pessoas como vocês e somos também dignos de direitos e deveres na sociedade vai ser um evento maravilhoso e eu conto com a presença de todos todas e todas vocês bom eu quero agradecer a você Max mais uma vez por aceitar o convite também de participar do bate-papo aqui no nosso programa das seis mandar um abraço aqui inclusive para a Lili Margareth que está assumida aqui da TV Cidade vocês no primeiro bloco viram fotos dela lá no material do Rafa e ela também foi a nossa apresentadora aqui no mês de maio junto com o Jonathan William brilhantemente fizeram o programa sobre combate a homofobia mas o tema as temáticas estão sempre abertas para serem discutidas aqui essas e outras eu sou muito grato mais uma vez eu digo eu acho que gratidão sempre tem que ter quanto mais melhor pelo espaço muito grato pelo convite em maio agora e eu estou à inteira disposição para as próximas que virão acho muito bacana a TV Cidade trazer esse espaço aberto para a comunidade porque traz esclarecimento incentiva as pessoas a quererem saber mais então muito obrigado mesmo bom Marcos eu estaria sempre convidado a casa também é sua e também quero agradecer a vocês que sempre nos acompanham sempre nos dão um retorno aqui no nosso programa da 6 agradecer a nossa equipe a Claudinha Mello Luiz Cláudio Daniel Caio Fernandes o Kaique Buccalari e todos os nossos colaboradores que permite a gente colocar o nosso programa da 6 todos os dias segunda a sexta aqui no ar e se você tiver alguma pauta para sugerir para a gente manda lá tvcidadetaubaté arroba gmail.com e a gente vai procurar entrar em contato e trazer também o convidado aqui no nosso programa para brilhantar o nosso começo de noite semanal bom está na hora da gente ir embora a nossa programação continua mas amanhã nós estamos aqui novamente a partir das 18 horas e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri